Gente, eu acabei de me dar conta que é sexta-feira santa e eu comi peru. Isso é um absurdo. Olha como ficou a minha casa, gente. Falei pra vocês que eu tava arrumando ontem. A minha bacia. Eu dormi meio dia, ó. Meia noite, mas... Daqui nessa casa, a gente come sentado no sofá. É. É, mas a gente sempre come aqui. E a gente come no balcão. O que vocês estão comendo? Mangá. Olha o meu chão, que eu não peguei ontem, hein, galerinha? Fui eu. Tá? Fui eu. Olha, gente, tava cheio de cachos. Nossa senhora. Nem parecia uma casa. Meu nome correndo. A gente acordou tarde hoje, né? A gente acordou 11 horas da manhã, todos. Milena, Miguel, Matheus, eu e o Dred. O pior é que eu acordo bem tarde. Olha esse pé de tênis na cama, mocinha. A boca não vai tirar ele. É, a Mimi já acorda tarde normalmente, mas o resto não, né? Tipo, o Matheus e o Miguel, não. A gente já atrasou a noite inteira que a gente vai almoçar na casa da minha sogra de... Como é que é o nome? Feita-feira santa, né? Que fala. Aí a gente vai lá. Tô dando a mamar pro Matheus aqui. Tava gravando umas coisas. E aí já arrumei. Eles também já estão todos prontos. Agora é só terminar de gravar pra gente sair. Gente, não é que eu tô botando muito de gravar. É porque eu arrumei a minha aqui. E, gente, sobre o vídeo que eu fiz ontem da lancheira. Teve uma menina que ela se estressou muito, assim. Acho que ela achou que eu ofendi ela. Não sei como que ela se sentiu, né? Mas ela mandou uns comentários, assim, bem agressivos. E em nenhum momento eu quis ofender ou agredir ninguém. Muito pelo contrário. Também é o maior cuidado na hora de falar. Até porque cada um faz o que é da vida, né? Eu só fiz um desabafo referente ao que eu penso sobre isso. E por isso que eu gostava da... Esse era um ponto muito positivo pra mim na outra escolinha que eles tinham. Que eles estudavam, né? Que na outra escolinha eles tinham o lanche pronto. Todos os dias eles tinham o lanche que a escola oferecia. Então, eles comiam sempre a mesma coisa. Não tinha esse negócio de um levar balafine e o outro levar fruta, sabe? Então, era muito mais fácil. Porque não tinha essa diferença de lanche, sabe? Mas não são todas as escolas que tem essa opção, né? Infelizmente. Também chega uma hora aqui e a criança começa a comprar, enfim. Mas o que eu quis dizer foi referente à criança mesmo. É óbvio que a gente sempre passa vontade na vida. Diversas e milhares de vezes. E a gente tem que aprender a lidar com isso, com certeza, né? Meus filhos vão vivenciar muitas... Ver muitas diferenças ainda. Não só referente à alimentação, mas de tudo, né gente? Criação. E eles vão ter que saber diferenciar essas... Eles vão ter que saber entender essas diferenças, né? Porque não são todos que têm o mesmo estilo de vida e a mesma criação. Mas eu acho que a partir do momento que eles têm, por exemplo, o Miguel 4 anos, isso fica mais difícil. Porque eles não têm como já ter essa percepção da vida, né gente? Então, por isso que eu falei. Eu acho que quando é menorzinho, é importante que a gente tenha um senso de coletividade. Para as crianças, né? E para que eles consigam se virar melhor na escola. Mas é isso, gente. Não quis ofender ninguém em nenhum momento. Cada um manda o que quiser para os filhos. Cada um tem esse direito. Mesmo porque tem escola que libera levar o que quiser. Então, se é permitido levar o que quiser, né? Cada um pode levar o que quiser. Mas, às vezes, a gente tem uma sensibilidade que outra pessoa não teria. Enfim, ou uma necessidade que outra pessoa não teria. Uma visão que outra pessoa, que a outra mãe não tem. Cada um enxerga de um jeito, cada um faz uma coisa. Só que se fazer esse desabafo com vocês, fica o meu ponto de vista referente a tudo isso. E é só isso, tá? Ah, minha menina. Então, vou ter tê-dele. Ai, que coisa mais linda que ele tá de amarelo, gente. Que coisa de amarelo. Um tá de amarelo, outro de azul e outro de rosa. Com preto. Um tá de azul e branco. Tá o mocinho. Olha, gente, que arroz. Tocinho, creminho de milho. Tá com sua priminha, Bibi? Sim. Ó, quer ver? Quer ver que ele... Apera a porta. Ó, mostra a filha da porta. Apera a porta. Olha, lembra a porta. Esse caminhão da Patrícia e Camina é quarto. É a quarto. Olha aqui na porta. Olha o chocolatinho quente, gente. Minha sogra fez essa receitinha que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Mas eu vou fazer de novo agora que vai entrar o frio. Eu faço de novo mais um vídeo ensinando. É muito facinho. Fica muito bom, gente. Estamos indo embora agora, gente. Não deu pra gravar lá na minha sogra muito. Porque o que acontece? Hoje tava cheio de criança lá, os priminhos da Mimita vão lá. E aí eles gritam muito, as crianças se juntam. Fica uma gritaria de criança berrando, correndo. Então não dá nem pra se concentrar em falar. É engraçado, porque eu sou uma pessoa, eu acho que por eu ser tão calma assim do jeito que eu sou, eu não consigo, né, amor? Eu tenho pavor de gente gritando. Daí, sabe, eu tenho pavor. E aí quando as pessoas estão gritando na minha volta, eu não consigo concentrar, gente. Eu perco o raciocínio total, assim. Quando tem gente gritando perto de mim. Tanto é que quando eu tô tentando falar com vocês, as crianças estão no fundo falando, eu não consigo raciocinar. Muito doido, né? Agora a gente tá indo pra casa, só que eu tô com fome pra fazer três tipos de coisa de comer no carro. Não, não, deixa eu contar. Ela entrou no carro e falou assim, nossa, a gente podia ter comprado um salgadinho, né? Tô com vontade de comer um salgadinho. Nossa, eu tô com vontade de comer um salgadinho, gente. Deu dois minutos. Ela pega e faz assim. Aí eu abri o peru pra comer. Aí ela abriu aqui, mostra o peru. Minha mãe fez um peru. Aí eu abri o peru pra comer o pedaço. E investeou o carro, cheiro de peru. Ficou cheirando peru pro lado inteiro. Aí deu mais cinco minutos, eu falei assim, amor, se a gente tiver dinheiro, amanhã dava pra ir comer no japonês. E eu amo comer no japonês. Aí quando eu tô com fome, eu só consigo pensar, tipo assim, no rodízio, sabe? Nossa. Mas, gente, fala a verdade. Pra quem gosta de japonês, não vale a pena você comer, tipo, a parte. Você vai no restaurante, pede uma porção de, sei lá, nigiri. Meu, você paga 30 reais. É caro e não dá nem pro gasto. Porque o rodízio você come que nem um louco, né? Vai no rodízio e já sai cinco minutos. Quando eu vou no rodízio, gente, eu não... Ó, a Babi sabe, quando a gente marca de no rodízio, eu sempre falo pra ela. Não, mas a Babi é um caso à parte, tá? Porque a Babi come que nem uma irmã. A Babi come muito. Mas que nem quando a gente vai... Quando eu vou no rodízio com ela, que a gente marca de... Eu não tomo café, que a gente vai no almoço. E eu não janto depois, de tanto que eu como no rodízio. Então, assim, é só uma refeição no dia. Mas é aquela que dá pra você passar o dia sem ter fome. Nossa, é muito bom, gente. O cabelo da Mimi, como é escuro, né? O tom do castanho dela. Pô, amor, aí eu acho que amanhã é melhor a gente não fazer vídeo. Não, né? É feriado. Amanhã é feriado, galera. A gente vai ficar em casa, sem fazer nada. É, amanhã eu acho que eu não vou pôr, né? Aí eu ponho domingo, que é páscoa. A gente não vai fazer nada amanhã. Vocês vão ficar vendo a gente sentado no sofá, assistindo a TV. Amanhã talvez eu leve as crianças pra andar de carro lá no condomínio. Ah, tá bom. Combinei com eles. Mas aí a gente vê, galerinha. Qual a coisa eu gravo uma parte junto com o de domingo, entendeu? Gente, eu acabei de me dar conta que é sexta-feira santa e eu comi peru. Isso é um absurdo, né? Meu Deus, gente. E eu comi frango. Tô acertando que eu... Por que você comeu frango? Não, você não comeu frango, você comeu peixe. Ah, era o peixe. É, nossa, gente. Como que eu come peru? Não pode comer carne sexta-feira santa, filha. Eu... Eu... Eu come peru. Come peru. E aí falam que quando você come sem querer, tipo assim, sem saber, assim, esquecer o tal. Não tem problema, né? Então, gente, foi sem querer totalmente, esqueci. Na verdade, você comeu. A minha mãe fez um peru, ela tirou do forno agora, a hora que a gente tava saindo, pra guardar pra amanhã. Aí ela falou, ah, já leva, já que amanhã vocês vão ficar em casa, já leva um pouco pra vocês comerem no almoço. É, foi. Aí a faminta aqui, ó, abriu no carro, que eu já te falei que empesteou o carro inteiro e pegou um pedaço e colocou na boca. Nossa, gente, eu comi peru nessa sabera santa. Nossa, pô, não. Tá terrível. É o fim, hein? É o fim, né, filha? Eu tô comendo com o banho. E o meu bebê? Meu bebê dormiu? O bebê tá quietinho, não, mãe? O bebêzinho da mãe. O banho, eu nem adianta você comer no banho, porque o banho deve estar fechado. Não existe banho nessa hora, né, filha? Existe, lógico que existe. Ai, gente, meu bebêzinho tomou banho e agora tá aqui, ó, tá frio. Hoje eu coloquei o saco de dormir nele, porque ele não se cobre direito, né? Eu coloquei o saquinho de dormir pra ele ficar bem quentinho. Esse saquinho aqui é lá da Mowin. Ele tem dois lados. É super legal esse saco de dormir. Olha lá, agora ele tá bem gostoso, mamãe. E é isso, gente. Bora dormir. Bora dormir. Vou desligar a TV, que eu tava vendo Big Brother. Eu que sou a minha mania de ver Big Brother. Ai, meu Deus, não adianta. Eu amo Big Brother. Eu não perco, gente. Eu amo Big Brother. Desde sempre eu assisto Big Brother. Desde, tipo, pequenininha eu assisto Big Brother. Todos os dias, toda vez que passa. Ai. Até acabar eu tô assistindo. O Miguelzinho já tá capotado, né? Ele chegou a capotar. Tô lá na sala. Agora eu vou ter que trazer ele pra cá, pro quarto. Trocar ele. Escovar os dentes. Tentar dar uma escovada nos dentes. Pelo menos os da frente. Porque os dentinhos da frente do Miguel era uma... Ah, o Dredge tá trazendo ele pra mim. Você trocou ele, amor? Ah, o Dredge trocou ele. O Miguelzinho, como ele mamou muito tempo, né? O peito. Ele mamava muito de madrugada. E aí, o que acontece? O leite do peito também tem açúcar, né? E aí, ele mamava... Ele levantando os pés. Ele mamava e dormia. Não dava pra escovar os dentes de madrugada. Aí, o dentinho da frente dele ficou um pouquinho machucadinho, sabe? Não chega a ser cárie. Mas ele tá com um pouquinho... Como quer que fala, amor? O resíduo, né? Ficou manchadinho. Ele fez até um tratamento com a dentista. Agora, eu preciso voltar com ele lá. Mas a gente tem que sempre cuidar desse dente com mais... Ainda mais... É um dentinho ainda mais especial, sabe? Então, eu sempre, pelo menos, dou uma escovadinha nos da frente, né? Quando acontece dele dormir assim, tipo, antes de chegar em casa. Mas o ideal é andar com uma escova dando a mala. É que eu sempre falo. Eu vou pegar uma escova pra deixar na mala e eu esqueço. Mas um dia eu vou lembrar. Daí vai acabar esse perrengue. E é isso, amor. Eu vou finalizar. Beijo. E até amanhã.